Olá, torcedor Coxa Branca! Seja bem-vindo ao 1210 Notícias do Coxa Nautas, o seu programa para acompanhar as novidades do Curitiba na hora do almoço ou a qualquer outra hora do seu dia. Coxa Nautas com coxa bem mais cedo, sempre! Há mais de 26 anos informando a torcida do Verdão. Deixe já o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo o que achou das notícias de hoje. Até a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, que deve acontecer entre os dias 15 e 16 de abril, os dias do Curitiba prometem ser bem agitados. Apesar da calmaria por conta da falta de jogos nesse momento, o clube segue trabalhando e se preparando para o principal objetivo da temporada, que é fazer um bom Campeonato Brasileiro, buscando primeiro se manter na primeira divisão e depois mirar uma vaga em um torneio sul-americano. Enquanto o clube trabalha no mercado de jogadores para reforçar a equipe e dar melhores opções ao técnico Antônio Oliveira, a equipe fará uma pequena pré-temporada na cidade de Atibaia, em São Paulo. No período de 27 a 30 de março, o Curitiba fará dois jogos amistosos contra Corinthians e São Paulo, equipes que foram eliminadas precocemente do Campeonato Paulista. Os jogos acontecerão nos CTs das duas equipes. Sobre reforços, o técnico Alviverde já deixou claro em entrevistas coletivas que mudanças acontecerão no elenco. Isso significa que não só chegarão novos jogadores, como também jogadores sairão. Alguns atletas possuem contrato perto do fim, como são os casos do lateral esquerdo Diego Porfírio, com contrato até abril, e Jesus Trindade, até junho. O lateral não permanecerá, devendo retornar ao Ipiranga para a disputa da Série C. A situação do volante uruguaio é diferente. O clube tem interesse em sua permanência, porém o alto valor da sua multa recisória deve inviabilizar a sua continuidade no clube. Rumores não contam de que um time europeu tem interesse no jogador e existe a possibilidade de sua saída. Outros nomes que possuem contratos, pelo menos até o final do ano, como os zagueiros Chancelor, Márcio e Thalisson, o volante Bernardo e os atacantes João Vítor, Matheus Cadorini e Fabrício Daniel, podem ser negociados pelo Curitiba. Outro que pode sair é o Meia Regis, que interessa ao Guarani. A intenção em relação aos pratas da casa é emprestá-los para equipes de divisão menor, como foi o caso do Meia Biel, emprestado para o Novo Horizontino. Em relação à chegada de novos jogadores, o clube prioriza a contratação de dois laterais, um para a direita e um para a esquerda, um Meia e um atacante de referência. Mas devem chegar ainda um zagueiro e um atacante de velocidade. Caso Jesus Trindade não continue no Curitiba, o clube deve ir atrás também de um volante. Alguns nomes continuam em pauta no clube, como os casos do zagueiro Lucas Pocignolo, do volante Ranieri e do atacante Deverson. Outros novos nomes vão surgindo, como do lateral esquerdo Jamerson, do Guarani e do Meia Luan Dias, do Agua Santa, finalista do Campeonato Paulista. Enquanto procura atletas para reforçar a equipe, por outro lado, o Curitiba vai descartando alguns nomes. O lateral esquerdo Marquinhos Cipriano, que estava no Cruzeiro, e o atacante Rossi, sem clube, foram oferecidos ao coxa, mas não houve interesse na continuidade das negociações. A primeira janela de contratações para o Campeonato Brasileiro se encerra no dia 4 de abril. Até lá, o Curitiba terá 13 dias para trazer novos jogadores para reforçar sua equipe. A segunda janela de contratações reabre-se somente no dia 3 de julho e vai até o dia 2 de agosto. Fora desses prazos, os clubes só poderão contratar jogadores livres, que não possuem contrato com nenhuma equipe. E esse foi o 12 e 10 notícias do Coxa Nautas, o seu programa para acompanhar o Curitiba na hora do almoço, ou enquanto descansa depois da sua refeição. Se inscreva para ficar sempre por dentro do que acontece no Verdão e acione o sininho para não perder nenhuma novidade. Aqui do lado você vê sugestões de vídeos para assistir agora. Comente aqui embaixo o que você achou do programa de hoje e mais informações você encontra no site Coxa Nautas. Com o coxa bem mais cedo, sempre! Deus te abençoe e dá-lhe coxa! Coxa Nautas Coxa Nautas Coxa Nautas Coxa Nautas Coxa Nautas Coxa Nautas